oi gente chegou finalmente o momento de pôr uns árvores natal a vida está agitada mas conseguimos fazer tempos marido vai ajudar como sempre ele vai sair então só vai pôr a árvore e depois eu vou enfeitar a gente tem música então não vou falar muito tá esse ano em vez de aqui ou por ali porque aqui tem esse berço aqui não vai dar então vamos pôr do outro lado e é isso se você é novo por aqui seja bem-vindo eu sou a chu e eu sou a crista e é meu filho o filho está aí atrás o marido já foi eu tô aqui a colocar as lâmpadas estou aqui infelizmente algumas lâmpadas ainda estão lá em cima lá em cima mesmo onde guardamos as coisas então acho que não vou poder continuar vou esperar um pouco ou talvez vou só colocar as bolinhas esse ano quero um pouco vermelho e dourado e estou a utilizar as mesmas coisas que eu utilizei o ano passado tá esse ano não comprei nada novo tomara que o marido venha a tempo para podermos continuar né mas eu tô a gostar da carinha da árvore e uma coisa que eu fiz esse ano que o ano passado não fiz ao invés de abrir isso assim todo direitinho eu peguei eles todos coloquei assim para cima né e dobrei as pontas vai ficar mais cheio mais compacto porque ele vai estar aqui no caminho se tiver muito aberto então acho que vai incomodar um pouco a passagem Você sabe que você está fazendo? Não, 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 não! Não? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Está aqui a árvore, quase pronta, só falta pôr a estrela e algumas bolinhas vermelhas e as luzes, né, que piscam, porque não estão aqui embaixo, como eu já disse, tá? Agora eu vou comer, tá? Não, não, não! tá aqui a árvore tentei dar um jeito também aqui mas amanhã vou continuar mas tá aqui a árvores e branca com tons vermelho e e verde né tá é isso tá bonito né marido amanhã vamos por mais outras lâmpadas na parte de baixo que pisca assim como a parte cima mas agora já são 20 horas não dá para abrir lá em cima por causa dos vizinhos faz muito barulho então tá aqui a nossa árvore de 2019 o último natal só a três nem próximo natal vamos ter quatro esse é um vídeo assim bem rápido partilhando a nossa árvore de natal com você esse ano aqui eu não farei o tour pela casa né do da decoração porque não vou fazer muita coisa é mais ou menos a mesma coisa que o ano passado e então espero que vocês gostam aqui nós estamos com três quadros do jeito que está está no lugar diferente do que nós estamos acostumados a crista também quer aparecer tá aí tá aí o que você quer aparecer a procura da cadeira para ficar um bocadinho mais alto já vem está bom então tá bom então pessoal é isso espero que vocês gostem do vídeo muito obrigada por assistirem Feliz Natal a todos vocês E que Deus abençoe Que as festas, que a quadra festiva Passe bem pra todos Que haja pão em toda casa E que o próximo ano Seja um ano muito abençoado Pra todos nós Obrigado por assistirem Um beijo, dá beijo Cressinha Tchau, até a próxima Pula Pula, 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 pula Pula, 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 p